Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da nossa série de três vídeos com aulas sequenciadas onde estamos aprendendo a tocar a canção Fogão de Lenha de Chitãozinho e Xororó. E esse é o momento em que nós vamos tocar a canção completa. Na primeira parte e a primeira vez que cantamos o refrão, nós vamos tocar a batida de uma maneira mais simples. Assim como nós vimos nas aulas anteriores. E depois, na segunda parte da música e mais uma vez o refrão, vamos fazer com a batida completa. Se você ainda não viu as outras aulas, você pode pegar no link na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. E depois você vem para esse vídeo para a gente tocar a canção Fogão de Lenha. Vamos à música! Espere minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu Um sonho de grandeza, mãe querida Um sonho de grandeza, mãe querida Você e eu Queria tanto ser alguém na vida Apenas sou mais um que se perdeu Pega a viola e a sanfona que eu tocava Deixa um bule de café em cima do fogão Fogão de Lenha Fogão de Lenha E uma rede na varanda Come tudo, mãe querida Que seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falou quando eu saí Dentro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu partiu Depois que eu parti Hoje eu já sei, mãe querida Nas lições da vida eu aprendi Porque eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pega a viola e a sanfona que eu tocava Deixa um bule de café em cima do fogão Fogão de Lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Que seu filho vai voltar